Então você não precisa desse apoio, desse ajuste fiscal. Agora, a verdade é que a reação é negativa de todos os lados, né? Mesmo com o governo federal, a situação é muito delicada, até porque tem que se aderir a esse regime de recuperação fiscal. Mas o que eu queria chamar a atenção é para a reação dos parlamentares que representam parcelas do funcionalismo, né? No caso do Sargento Rodrigues, que foi a tribuna hoje, né? O deputado Sargento Rodrigues para... Olá, boa tarde. Agora é uma hora e vinte e seis. Você estava acompanhando o programa Mundo Político com o jornalista Orion Teixeira. Nós interrompemos a transmissão para poder mostrar para você, ao vivo, a entrevista coletiva do presidente da Assembleia, e é deputado Agostinho Patrus, que vai falar das medidas tomadas pelo Legislativo Mineiro por conta do surto da pandemia de coronavírus no mundo. Vamos acompanhar. Agradeço a presença da imprensa aqui, nós, da mesa diretora da Assembleia. Definimos hoje pela manhã algumas medidas que achamos importantes para dar também a nossa contribuição aqui, para que o vírus não se propague ainda mais no nosso Estado. Vamos tomar algumas medidas de restrição de público, dentre elas, a restrição da entrada de visitantes na casa. estarão sendo autorizadas a entrada dos servidores, dos terceirizados, da imprensa e dos deputados. Vamos também, vamos deixar de realizar todos os eventos que já estão agendados, ou porventura pudessem ser agendados no interior de Minas. As audiências públicas marcadas para a Assembleia a partir de segunda-feira não poderão contar com visitantes ou convidados. Estarão também restritas à presença nas galerias do plenário, nas galerias das comissões, portanto, diminuindo assim o número de presenças na casa. Todos sabem que a Assembleia valoriza muito a participação popular. Ela se dará através das redes sociais, através das perguntas em tempo real realizadas nas audiências públicas. Estaremos transmitindo todas as reuniões pela TV Assembleia ou pela internet, para que essa participação possa se dar na sua plenitude. Outro ponto importante, estamos proibindo viagens de servidores e membros do poder para qualquer uma das localidades que tenham ocorrência do Covid-19, do coronavírus. Vamos, portanto, assim, fazer com que o fluxo diário, que passa de 6 mil pessoas na Assembleia, de pessoas que a cada semana recebemos aqui, moradores de mais de 300 municípios em Minas Gerais, e que, claro, se estivessem aqui e intercambiando, ou estando presentes aqui com outros moradores do Sul, outros do Norte, outros de outras regiões do Estado, nós estaríamos contribuindo para a propagação do vírus. Essas são as medidas a serem anunciadas. Vamos anunciar também, e aí o doutor vai falar com vocês, a respeito dos servidores, afastamento daqueles que, porventura, tenham febre, ou tenham indícios, ou tenham estado com pessoas que estão contaminadas, para que também os servidores, entre eles, estejam protegidos e não tenham também o risco desta contaminação. A Casa não tem nenhum caso, não existe nenhum relato de ocorrência aqui entre os nossos servidores ou membros do Parlamento, mas são exatamente medidas assim que vão propiciar que esse índice seja ainda menor. Eu quero agradecer, vou passar a palavra ao nosso médico aqui, responsável pela nossa área de saúde ocupacional na Casa, para que ele possa também fazer esclarecimentos a respeito da infraestrutura que nós estamos montando aqui, com os dispensers de álcool, com a higienização dos locais onde o público, porventura, passe com mais frequência, dos banheiros, dos elevadores, enfim, das áreas comuns da Casa, para que a gente possa proteger a todos e proteger também a imprensa que está sempre aqui no Parlamento. dentre todas essas medidas, é fundamental, e nós pedimos muito a contribuição da imprensa, porque, afinal de contas, a imprensa também é um canal importante de noticiar as ações que estão acontecendo na Assembleia, levar as informações da Casa, e assim propiciar também a manifestação popular, naquilo que a população entender que seja importante se manifestar, noticiando também as audiências públicas, para que as pessoas também possam participar através da internet. O tempo ainda é terminado, até a gente ter uma outra posição. Eu vou passar, então, ao nosso responsável médico, e ele vai poder também responder as questões que os senhores acharem que sejam importantes. Boa tarde a todos. A Assembleia, na condição de protagonista nas ações relativas à proteção do cidadão, toma a iniciativa de fazer todos os esforços no sentido de evitar a propagação de um inimigo desconhecido. Trata-se de uma pandemia, o nosso conhecimento científico com relação a esse patógeno é pequeno, e, nesse sentido, todos os esforços possíveis serão realizados objetivando diminuir qualquer possibilidade de aglomeração de pessoas. Isso se faz necessário uma vez que esse vírus é extremamente contagioso. Ok, a letalidade dele não é, assim, assustadora, mas nós temos que evitar a propagação desse vírus. E sabemos que todas as ações que diminuem a aglomeração de pessoas são extremamente bem-vindas. A Gerência de Saúde Ocupacional, da qual eu, Marcos Vinícius, capitaneio, já tomou todas as ações no sentido de proteger os servidores da casa e aqueles indivíduos, cidadãos, que, porventura, estejam nas dependências da Assembleia Legislativa. Nós instituímos a disponibilização de dispensers de álcool gel. Nós reiteramos a importância da higiene ainda maior das instalações sanitárias, dos corrimãos, de todos os materiais e equipamentos passíveis de descontaminação. Nós orientamos os médicos, paramédicos, no sentido de dar a melhor atenção possível e identificar de imediato todos os possíveis casos suspeitos. Nós estamos nos colocando totalmente à disposição para fazermos teleconsultas, telemonitoramentos e enfatizamos a importância de usar todos os recursos de informática que evitariam reuniões nesse momento não tão recomendáveis. A Assembleia adota uma postura extremamente vigilante. Nós não queremos, de forma alguma, sermos alarmistas, mas nós não podemos menosprezar a realidade atual. É algo muito novo, a gente, a cada dia, nós atualizaremos as nossas posturas, as nossas condutas, mas a gente não pode, de antemão, tomar a iniciativa de evitar a aglomeração de pessoas. E, como muito bem disse o nosso presidente, nós temos uma circulação absurda. Felizmente, temos essa circulação aqui na nossa casa, mas, nesse momento, por uma sinalização da saúde pública, nós vamos ter de preservar nossos servidores e todos os cidadãos que, porventura, precisem da Assembleia. Eu vou estar à disposição para eventuais perguntas. Boa tarde, doutor. Essa reunião que teve dos professores aqui ontem, aqui, esse espaço vai continuar sendo usado ou também está vetado quando se fala em termos da Assembleia Exativa? O espaço externo, sim, mas é importante reiterar que nós não incentivamos, não estamos de acordo com esse tipo de reunião que enseja aglomeração de pessoas. Isso não é recomendável. Porque as pessoas que estão lá entram para dentro da casa para usar os banheiros normalmente. Sim. A questão do banheiro é algo relevante. Esse vírus, ele não está presente só na via aérea superior, nas vias respiratórias. Ele está também presente no trato gastrointestinal. Então, a desinfecção dos banheiros faz-se extremamente necessária. O entendimento nosso é que a luta é conjunta. Cada cidadão vai ter de dar sua contribuição no sentido de rever as suas rotinas. E, nesse sentido, reuniões, aglomerações, não são recomendáveis do ponto de vista sanitário. Boa tarde, Agostinho. Eu gostaria de saber se o senhor acha que essas medidas, elas podem interferir de alguma forma no andamento do parlamento mineiro. Não, de maneira nenhuma. Os prazos continuam correndo da mesma forma, ou seja, o projeto de lei que tem um prazo para tramitar, os tempos da realização de reuniões, o tempo de protocolo de emendas, continuam iguais. Portanto, nós não vamos afetar em nada o funcionamento da casa. Pelo contrário, é fundamental que ela continue a funcionar. E a melhor forma de que ela continue a funcionar é nós possamos tomar as medidas. O pior seria se nós tivéssemos daqui a 15 dias ou 20 dias um número grande de parlamentares infectados e que aí não pudessem votar, votar as suas opiniões, trazer os seus discursos, o seu ponto de vista a respeito dos projetos. Essa é uma medida exatamente para que a Assembleia permaneça com seu pleno funcionamento. Obrigado, gente. Muito obrigado. Você acompanhou a entrevista coletiva do presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patrus, e também do gerente-geral de saúde ocupacional do Legislativo, o doutor Marcos Vinícius Pereira. Eles trataram das medidas que o Parlamento mineiro está tomando por causa da propagação do coronavírus no mundo. Entre elas, a restrição da entrada de visitantes. Apenas servidores, terceirizados, imprensa e deputados terão acesso às dependências da Assembleia Legislativa. O presidente também cancelou eventos no interior do Estado. As pessoas vão poder participar pelas redes sociais e mandar perguntas pelo portal Tudo será transmitido pela TV Assembleia e também pelo portal almg.gov.br. Ou seja, audiências públicas, reuniões, continuarão a acontecer. Apenas será vetada a entrada da população nas galerias, como é hábito aqui na Assembleia, já que aqui acontece um fluxo de 6 mil pessoas por dia nas palavras do presidente da Assembleia. E por semana, cidadãos de 300 municípios mineiros passam pela Assembleia. Lembrando que aqui no Parlamento Mineiro não há registro de nenhum caso de coronavírus e as ações serão por tempo indeterminado. E nós vamos agora... O doutor Marcos Vinícius Pereira, gerente-geral de saúde ocupacional, está se preparando para uma entrevista, uma outra parte da entrevista coletiva, que você vai também poder acompanhar por aqui. Relembrando, o presidente da Assembleia informou que aqui no Legislativo Mineiro cerca de 6 mil pessoas transitam todos os dias e elas vêm de mais ou menos 300 municípios mineiros por semana. É muita gente e nas palavras também do nosso presidente, isso é para preservar o trabalho legislativo. Eles não serão interrompidos, audiências públicas, reuniões, continuarão acontecendo. Vamos agora para a entrevista que o gerente-geral de saúde ocupacional do Legislativo, doutor Marcos Vinícius Pereira, está concedendo à imprensa neste momento. Gerente-geral aqui da área de saúde, doutor Marcos Vinícius, os cuidados aqui na Assembleia para além da questão da restrição de público, o que mais que a Assembleia está fazendo para garantir a segurança? Nós readequamos toda a nossa estrutura de saúde, então a gerência de saúde ocupacional foi adequada no sentido de poder atender e atender da melhor forma possível todos os casos que apresentem infecção de via aérea superior. Damos uma atenção especial aos casos suspeitos, fizemos treinamento de toda equipe médica para médica estamos bem alinhados com a rede pública e a rede privada de saúde e adotamos essa postura vigilante aguardando o desenrolar dessa pandemia e fazendo uma avaliação diária. Em relação à higienização, disposição de álcool gel para a imprensa também, para os membros do poder. A Assembleia está se esforçando para disponibilizar ao máximo todas as possibilidades de proteção. O senhor sabe informar quantos dispensos estão sendo espalhados aqui dentro do prédio? A intenção é colocarmos o número máximo possível a fim de atender toda a demanda. A respeito de encontros e aglomerações que acontecem aqui no Hall das Bandeiras, na parte externa aqui, fora da Assembleia, mas dentro aqui da praça. Existem regras, existem recomendações? O ambiente externo da Assembleia Legislativa vai ficar muito a critério da conscientização do cidadão. E é nesse sentido que a gente aproveita essa oportunidade para desestimular qualquer tipo de concentração de pessoas. Já tem algum caso suspeito na Assembleia? Felizmente, não. Não temos. Mas a gente não pode deixar de tomar todas as ações possíveis no sentido de evitar a propagação do vírus. Então, nós temos um time e não podemos perder esse momento. você acompanhou a entrevista de Marcos Vinícius Pereira, gerente-geral de saúde ocupacional da Assembleia, que estava falando com jornalistas sobre as medidas que o Legislativo Mineiro está tomando para conter a propagação do coronavírus aqui na sede do Legislativo Mineiro. Lembrando que ainda não há nenhum caso de coronavírus nem mesmo suspeito aqui na Assembleia de Minas. O presidente da Assembleia, o deputado Agostinho Patrus, também falou anteriormente sobre essas medidas. São elas a restrição de entrada de visitantes. Apenas servidores, terceirizados, imprensa e deputados terão acesso à sede do Legislativo. O presidente também cancelou os eventos no interior do Estado e proibiu viagem de servidores e de membros do poder para localidades com incidência do coronavírus. As audiências públicas e as reuniões ordinárias, tanto de plenário quanto das comissões, serão sem galerias, ou seja, as pessoas vão poder participar pelas redes sociais e mandar as perguntas pelo portal da Assembleia. Tudo será transmitido pela TV Assembleia e pelo portal almg.gov.br, já que, como eu disse anteriormente, não será permitida a entrada da população aqui. e isso, de acordo nas palavras do presidente Agostinho Patrus, é justamente para preservar o trabalho legislativo, para que nenhum servidor ou nenhum deputado contraia essa doença e, por isso, os trabalhos tenham que ser interrompidos. A Assembleia vai continuar funcionando normalmente. E, de acordo com o doutor Marcos Vinícius e também com o presidente, seis mil pessoas transitam pela Assembleia todos os dias e, por semana, são 300 municípios, pessoas de 300 municípios, que entram aqui no prédio. A ação, essas ações de prevenção à propagação do coronavírus aqui na sede do legislativo ocorrem por tempo indeterminado até que a mesa diretora e o presidente façam outro pronunciamento. E outras informações a respeito disso você confere ao longo da nossa programação e logo mais às sete da noite no nosso jornal. Continue com a nossa programação, TV Assembleia Política ao Vivo Transparência no Ar. para a娘 de T um saída na sede dau нельзя apro rover cinza vamos para a glaze